Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Para quem não me conheceu, eu sou a Fran. E no vídeo de hoje, eu quero convidar todos vocês a dar um grau, gente, na minha geladeira. Está muito suja, todo dia eu digo que vou limpar. E aí, na minha correria do dia a dia, eu termino não limpando. Mas hoje não passa. Hoje eu vou limpar ela com vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu super like. Se inscrever no nosso canal, gente. Não só assiste os vídeos, mas se inscreva no nosso canal e venha fazer parte da família para mãe de princesas. Meus amores, hoje eu quero mandar um beijo aqui em especial a um dos nossos inscritos, né? Que não perde um videozinho. É o Lucas Fernandes, gente. Ó, aquele beijo pra você, meu lindo. Outra pessoa também que me pediu beijo foi o Gustavo, gente. Ele tem um canal aqui no YouTube. E pediu pra vocês irem lá se inscrever no canalzinho dele. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Muitos de vocês, gente, me pedem beijinho. Mas é muita gente, muita mesmo. Não tem como eu tá mandando beijo, assim, todo dia mandando beijo nos vídeos, né? Bom, então bora lá, gente. E não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo, comentar e se inscrever. Então, bora lá. Bom, gente, pra começar eu já tirei esse aqui, tirei esse aqui de baixo. Tem pouquinhas verduras, só tem essas maçãs aqui de frutas e esse cheirou verde. Então, eu estou sem nada na minha geladeira porque a gente vai fazer as comprinhas hoje de verduras. E aí eu vou tá lavando, higienizando tudo direitinho. Quando secar é que eu vou tá colocando na geladeira. Inclusive, meu esposo já foi lá comprar, que ele tá de folga hoje. E aí eu aproveitei pra dar um grau na geladeira, limpar, né? Que é minha geladeira, vocês já conhecem. Mas tá bastante suja, né? Porque faz muito dia que eu não limpo. Então, já desliguei ela ali. Tem que desligar da tomada, gente. Quando vocês for limpar a geladeira, né? Tem gente que limpa com ela ligada. Terra é um perigo. Então, eu sempre desligo. Ó, tá sem nada mesmo, tá? Porque a gente vai limpar. Olha a sujeira que tá ali embaixo. Olha só. Muito suja, né? Coisas que vão acumulando do dia a dia que a gente... Eu não limpo geladeira todo dia. Não vou mentir, né? Eu tiro de 15 dias pra limpar. Mas eu não limpo todo dia não, galera. E aí, vocês limpam todo dia? Deixa aí nos comentários. Amanda, vai tirando aí pra mamãe. Ou então vai gravando. Não, deixa eu tirar. Tem a Amanda aqui, gente. Dá um oi aí, Amanda. Oi, gente. Oi, pessoal. Diz a Amanda. Vai tirando aí, gatinha. Tudo tudinho. Coloca aqui em cima da mesa pra gente dar um grauzinho aí nessa geladeira. Vai derramar, minha filha. Não foi mal, Amanda. Bora lá. Isso aqui sai. Amanda não sabe tirar. Eu acho que nem eu. Não sei tirar isso aqui direito. Eu acho que isso aí. Isso aqui nós não vamos tirar porque não tá muito sujo, gente. Nós vamos só passar o paninho com um pouquinho de coisa. Desinfetante. Ô, desinfetante, ó. Meu Deus. Detete. E pra tirar todas as águas. Tudo. Gente, meu Deus. Olha o estado dessa geladeira. Tá muito suja, mãe. Né? Isso. Era bom se tivesse um negocinho pra colocar bem aqui pra segurar, né? Espera, Amanda. Só se nós botar um litrinho de água bem aqui. Pronto. Boa, mãe. Segura a geladeira. Agora vai tirando as coisas. Segura a tampa. Segura a tampa. Bom, gente. Agora a Amanda vai filmar. E eu vou terminar de tirar as coisas ali pra lavar. Vem, Amanda. Bom, gente. Agora eu vou tá tirando as prateleiras. Prateleira. Olha só como tá em mundo. Meu Deus. Vou colocar bem aqui só por enquanto. Obrigada. É de vidro, gente, elas. E eu vou lavar mesmo elas. Que tá muito suja. Pronto. Agora eu vou pegar a bucha pra passar na geladeira. Gente, gente, gente. Perguntando aí nos comentários como é que eu tiro essas prateleirazinhas daqui. É só fazer assim, ó. De um lado e do outro. É muito fácil. Agora o que eu tenho mais dificuldade de tirar é essa daqui. Isso aí sai, mãe? Sai. Mas eu tenho dificuldade de tirar. E mãe, será que você tem que tirar essa daqui primeiro? É, mas não tira não. Porque a raiva que nós tiramos e não consegue colocar, né? É mesmo. É verdade. Prateleiras. Pronto. Agora vamos limpar. Bom, gente. Aqui tem um pouquinho de água. Eu vou colocar um pouquinho de água sanitária. Não é muito. Porque eu estou sem oveja pra tá limpando a geladeira. E aí eu vou colocar um pouquinho de detergente. E com a bucha eu vou estar aqui na geladeira. Bora lá. E aí eu vou colocar um pouquinho de água. E aí eu vou falar um pouquinho de água. E aí eu vou tocar. E aí eu vou colocar um pouquinho de água. E aí eu vou colocar um pouquinho de água. Tchau. 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 E eu sei que você é bem, mas você deve ter que saber, Gente, aqui eu não vou tirar pra limpar Porque tá limpo Vou passar só o paninho mesmo por cima Porque quando a gente Fez uma sucomprinha Eu tinha limpo, né? E aí não sujou nunca Então vou deixar pra limpada Outra vez que for Que tiver mais seco Aí eu limpo, tá? Então vou fechar Bom, gente Esse daqui eu já lavei, enxuguei Agora eu vou mostrar pra vocês Os outros eu enxugando E já vou colocar na geladeira Esse daqui que tá em cima do fogão Eu também já lavei Só que ainda não enxuguei Vou enxugar agora E vou estar colocando na geladeira Viu? E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E ele tá tomando banho. Eu vou lavar as louças que tem ali. Lavar as verduras pra colocar na geladeira. Tudo limpinho, tudo organizado. Mas tem dia, gente, que a casa tá aquela zona. Zona que a gente falta correr louca. Só que eu não corro, né? A gente, gente, a gente que é mãe, a gente não corre, mas a gente falta correr, né? E eu não vai dar correr, eu só fica sorrindo, minha irmã, porque o negócio é sério. É sério, viu? Você tem que ter sangue no olho pra aguentar, viu? Mas a gente aguenta que a gente aguenta que nós somos guerreira, né? Toda mãe é guerreira. Quem é que é a mãe que não é guerreira aí? Então, toda mãezinha é guerreira. Aguenta tudo. E aí, vocês estão vendo a de brinco toda chique, toda chiquérnica? Pois é, olha só o meu lar. Então, bora lá, gente, que eu tô sorrindo pra não chorar. Porque se eu mostrar pra vocês como é que está a bagunça da minha pia da cozinha, gente, minha cozinha tá virada de cabeça pra baixo, pelo amor de Deus. Eu não sei na casa de vocês, mas roxa que a zona tá daquele jeito, né? Daquele jeito eu vou mostrar pra vocês agora. Olha só, gente, aqui as verdurinhas que ele comprou. A gente já jogou algo aqui em tudo, comprou um queijo e um presunto. Já tá tudo aqui direitinho, só no ponto deu. Deu, 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 deu de mim lavar, né? Então, eu vou mostrar agora a pia. Olha a pia, a bagunça que está de tanta louça. Gente, aqui é louça de ontem à noite, que não foi lavada. Isabela, que zoada é essa, minha irmã? Então, ó, louça de ontem à noite, louça do café, tá tudo misturado aqui. E eu vou tá lavando agora, mas não vou gravar pra vocês, que o vídeo já vai ficar muito longo. Eu só vou gravar já, depois que eu lavar as verduras, coloca na geladeira, tá bom, meus amores? Tô mostrando pra vocês, pra vocês verem minha correria, que não é fácil. Vocês pensam, ah, Fran, eu não faço quase nada em casa, é só deitada. Deitada, deitada, vai pensando que a Fran se deita. Minha pia, Fran, que é correria, minha gente, pois é. Agora eu vou lavar as louças, depois as verduras, aí eu vou gravar pra vocês, já colocando na geladeira, tá bom? Minha pia, Fran, eu vou gravar pra vocês, já colocando na geladeira, tá bom? Bom, gente, como vocês viram, né? Minha pia tava imunda de louça suja, eu lavei tudo, já guardei, guardei as mamadeiras das crianças. É, aqui é os temperinhos que eu deixei cortados já pra amanhã. E deixei esses daqui já lavadinhos, só no ponto de cortar. Aqui já tá tudo lavadinho, higienizado, agora eu vou estar guardando na geladeira, viu? E olha só como ficou a geladeira. Aqui na parte de cima, coloquei os iorgutes das crianças, aqui queijo e presunto, aqui as águas, né? A gente coloca aí, aqui a maçã, aqui o tempero que eu mostrei pra vocês, e aqui eu coloco assim, organizado, né? Cebola, gente, eu não guardo na geladeira, eu guardo na frutaria, fruteira. Na frutaria, ó, é? Na fruteira. E os tomates, eu não gosto de colocar um em cima do outro pra não ficar machucado, então eu guardo assim. Batata, cenoura, ele não comprou. É manteiga, essas coisas aí da porta, né? Então ficou assim a minha geladeira, toda limpinha, toda ajeitada, a gente já ligou, e aí ficou tudo ok. Bom, meus amores, como vocês viram, né? Eu consegui limpar aí a geladeira, ficou tudo limpinho, tudo organizado, porque eu não limpo todo dia, né? Essa limpeza aí, essa faxina aí, mega faxina. Eu faço, tipo, de 15 em 15 dias, e 20 em 20 dias, mas a minha já tava passando aí dos 15 dias sem limpar, né? Porque, como eu falei pra vocês, né? Nessa correria da gente, do dia a dia de dona de casa, não tem como a gente tá limpando todo dia. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe bastante like, se inscreva no nosso canal, e venha fazer parte da família Prama de Princesas. Tchau, e até no próximo vídeo. Beijo!